A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, sempre recebendo aqui personalidades da arte, da cultura, os talentos de um agente, os traços característicos da cultura de um povo. E hoje, com muita alegria, eu estou recebendo alguém que reúne coisas que, para mim, são muito afetuosas. A amizade dessa pessoa, a tradição religiosa que ela defende, carrega, inspira, e o exercício do seu ofício na sociedade ocidental, que é a docência. Então, é um amigo, é um professor, colega de trabalho, e é um irmão de uma religião que nos é comum, que nos une. Eu estou falando com o Genivaldo Guimarães, Babalaú e Falami. Genivaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que reúne tantas dimensões da intelectualidade e da cultura, hoje veio dar destaque ao seu sacerdócio. Você que é sacerdote Babalaú de Ifá, da tradição nigeriana de lei e fé. Exatamente. Então, seja bem-vindo, receba o abraço dos nossos telespectadores. E hoje nós vamos falar sobre essa dimensão do candomblé, que talvez não seja tão conhecida, tão popularizada aqui, mas que tem uma importância na constituição da religião africana, de matriz africana. E eu quero que você traga para a gente esse conhecimento de forma mais pedagógica, mais idade, que cuidadosa com a linguagem, porque nós que somos leigos não podemos, né, tão a fundo. Então, seja bem-vindo. Está bem, obrigado. Eu me chamo Genivaldo Guimarães dos Santos e sou licenciado em Letras com Espanhol. Também fiz Orubá na Ufiba, fiz um curso de Orubá na Ufiba, ainda estudo Orubá. E fiz mestrado em Sociolinguística e estou cursando um doutorado também na mesma área de Sociolinguística. Então, estudioso, acadêmico, pesquisador e, nas tradições da cultura popular, é um sacerdote. Um sacerdote que recebe não o nome de Babalorixá, mas de Babalau. Por que, Genivaldo? Qual é essa diferença e quais são as linhas que sustentam esses caminhos diferentes dos sacerdotes? É, antes de falar dessa questão, dessa diferença, dessas linhas sacerdotais, eu tenho que falar da minha história de vida um pouco, não é? Porque minha mãe, quando eu nasci, ela pertencia a Umbanda. Ela pertencia a Umbanda e eu frequentava com ela. E mais tarde, frequentei o Candomblé e depois eu migrei para o Ufá. Porque há várias vertentes da tradição afro-brasileira aqui no Brasil. E agora há um movimento dessa busca na Nigéria. E nesse movimento eu me engajei, fui à Nigéria, me iniciei aqui com o Babalau de São Paulo. E falo, ah, desde lá fui com ele para a Nigéria e lá, passei um tempo lá e recebi o grau de Babalau. Junto com o Arabá de Leifé, o sacerdote, ele até já está no outro plano, é o sacerdote Macorão Alê. E hoje é o Olabi que está no trono. O Arabá, na verdade, ele é uma espécie de papa em Leifé, a cidade sagrada de Leifé na Nigéria, no estado de Oxum. Nós vamos ver algumas imagens dessas participações, dessas viagens de Genival e entender um pouco melhor. Então, agora chegando esse seu atual estágio, né? Consagrado, sacerdote. O nosso telespectador está mais acostumado a ouvir o termo Babalorixá. Ah, sim. E o que é o Babalau? Quais são as diferenças? O que é que aproxima e o que é que distancia nessa construção? É, infelizmente, o culto do Ifá não veio para o Brasil. Ele chegou a Cuba no processo da diáspora africana e ele se aclimatou em Cuba e no Brasil não vieram. Raríssimos Babalau que tiveram no Brasil, mas não, essa tradição não perdurou aqui. E aí houve uma reinterpretação dos cultos aos orixás, nas cidades-estados e aqui se criou o candomblé. O candomblé, na verdade, ele não existe como a gente tem aqui no Brasil. A gente reuniu num lugar só todos os cultos africanos, no caso, nas cidades-estados. Você vai para Irei, a cidade de Ogum, vai para Iquiti, a cidade de Ossan, vai para Oxobô, Oxum, Oilexá, Oió, Xangô. E para você ter uma compreensão do culto, do candomblé brasileiro, você tem que ir ao Ió, que foi o Ió que deu as cartas aqui, que marcou esse jeito de fazer o candomblé, principalmente da nação chamada Quito. E Babala, Orixá, é o pai que tem o Ió, o sacerdote, o que é zela do Ió. Já o Babala, o O, ele é, o significado de Babala, o é o pai que tem a Uó. O Aú é o culto iniciado, é secreto. Um Babala, o Orixá, ele fica 16 anos no aprendizado e um Babala, o Orixá, ele fica 7 anos no mínimo. Pode estender a essas diferenças entre o Babala, o Orixá e o Babala, o Orixá. No caso da distribuição das cidades-estados e dos cultos, nós podemos dizer, então, de forma mais pedagógica, até para que os nossos telespectadores entendam, que funciona como os padroeiros das cidades, das religiões da região cristã. Exatamente, é. Então, cidade tal, padroeira aqui São José, padroeira de Santana, então o culto se volta para aquilo. Isso é importante até para a gente desconstruir a violência epistemológica, o racismo que envolve a violência e a intolerância religiosa. Zé Nivaldo, durante a sua trajetória, quais foram os maiores desafios do ponto de vista de combate à intolerância religiosa que você enfrentou, que você tem enfrentado inclusive a sala de aula? Para se manter firme como uma liderança religiosa que você é consolidada aqui na nossa região? Olha, os desafios são grandes desde a minha infância até agora. Continua, não é? Você observa que na mídia brasileira, você tem aquelas pessoas de projeção nacional até internacional, quando se declaram pertencentes a um desses segmentos de matriz africana, são discriminados, é tirado da rede social, você vê o caso de Anitta, o caso de um sambista, né? E outras personalidades, mas quando se declara que pertencem, que professam essa fé, eles são altamente discriminados. E é de uma hipocrisia, assim, medonha, porque muitas vezes quando procuram por um apoio espiritual, muitas vezes quando procuram por uma questão de saúde que percorre todos os lugares, recorrem à sabedoria ancestral africana como última esperança, muitas vezes recebem a dádiva da cura, a bênção do restabelecimento, e mesmo assim uma sociedade que insiste, a partir desse racismo estrutural, de ser uma sociedade intolerante, uma sociedade que violenta os saberes, que são constituintes da nossa identidade. Exatamente. Isso é contraditório. Vamos pensar no oráculo. Eu quero até pontuar uma situação, quando você fala, por exemplo, Tia Ciata, no Rio de Janeiro, ela era Iaquequere, ou seja, auxiliar de um babalorixá no Reconcurro Baiano, transfere-se para o Rio de Janeiro e lá a casa dela foi um reduto e guardião das tradições africanas, o samba, principalmente, que era proibido, a capoeira, e o próprio ritual das religiões de matriz africana. E ela, numa dessas atividades como sacerdotisa ou mãe pequena, ela curou, fez um remédio que o presidente, na época era Hermida Fonseca, e ela, com um preparo medicinal, fitoterápico, ela curou uma ferida do presidente. Ele, em retribuição, ele disse que ela queria, ela pediu a liberação, da liberação, né, que não fosse colocada no código brasileiro, é a discriminação das práticas religiosas e culturais que tinha na casa dela. E ali passou até a ser um reduto. E aqui se chama até Pequena África, né? É, Pequena África. Então, é uma história fascinante, uma história fascinante que envolve a mística, que envolve as relações sociais, que envolve a política, né? Que envolve as personalidades. E, assim, envolve também outras estratégias de violência, de invisibilização, né? A gente fala muito sobre o samba e a tentativa de embranquecer o samba pra poder ele ser aceito nas rodas sociais. E a gente sabe, né, que a cada vez mais o samba pulsa negritude, ancestralidade. Exatamente. Então, tá contigo aqui, uma entrevista de 30 minutos é quase nada, viu? Eu acho que a gente só vai passar em revista algumas coisas. A mesa farta aqui, gente. A mesa farta aqui, publicações da Nigéria. É, isso aqui que eu trouxe da Nigéria. A gente tem uma literatura, quando eu digo babá laô, ou o pai que é guardião do segredo ou do culto secreto. Muitas coisas estão atualmente publicadas, mas é aquilo que pode ser publicado. Até porque nós temos uma religião performática, por mais que você escreva ou mostre alguma coisa do auô, ou do culto iniciático, mas sem a vivência aquilo fica a letra morta lá. Então, sem a vivência nos templos de candomblés, nos templos africanos, e muito espalhados, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, é assim como uma religião própria, né? Tem templos mesmo, você vai a um templo católico ou protestante, então há esses templos com frequência, aqueles dias e tal, do Ifá. E, nesse sentido, essa literatura tem muitas coisas que no Brasil virou segredo absoluto, não é por conta da perseguição naquela época da colonização. Mas hoje, e a oralidade não deu conta também de segurar muita coisa, nem aqui, aqui, sobre essa situação, nesse contexto de perseguição, de intolerância, de preconceito, e na Nigéria também algumas coisas se perderam, entende? Mas aí, hoje tem muita coisa já registrada, documentada, mas isso não fere o auô. É o segredo. oculto, esse ático ou secreto, e é uma das características das religiões chamadas de mistério, né? As religiões iniciáticas. Nós vamos falar um pouco mais, mas agora vamos passear na Nigéria, com nosso convidado. Vamos lá? Coloca umas fotos. Sim, primeiro antes, na ordem aqui, para não fazer com que a nossa produção fique maluca com a gente, o oráculo. São duas formas de consulta, são dois instrumentos, duas tábuas. Quais os nomes que nós vamos dar a esses materiais de trabalho na linha de Ifá e no Candomblé? É, o Ifá está presente nas duas linhas, só que na questão do jogo de bota, búzios, não é o chamado merindilogun, ou também erindilogun, que quer dizer, em Yorubá, quer dizer 16. Em Yorubá, a conta é diferente. No caso dessa palavra, ogun aí quer dizer 20. 20 tem menos 4. Erin é 4. Em Yorubá, erin é 4. Ogun é 20. Então, merindim, din é menos. 20 menos 4. 16. E aí, porque são 16 búzios da consulta oracular, que em geral, quem usa mais as mulheres, as Yalorixai, e os Babalorixai. Na Nigéria também, elas usam muito, porque, não é que ela não pode ser sacerdotisa, ou Yáunifá, ou Yalau. pode, mas é porque ela dá muita importância para a maternidade, e o Yifá exige dedicação exclusiva. Então, ela tem essa questão. E o... E o próximo, vamos ver o próximo, a imagem. Então, nós estamos fazendo essa diferenciação. Esse aí... Esse aqui é o pai do jogo de búzios, é o Opelé e Fá. Opelé e Fá. Aqui, há quatro, de um lado, quatro sementes, do outro, quatro sementes. Aqui, o lado direito, e o lado esquerdo. e ele é seguido sempre com um instrumento. Esse instrumento, a gente chama de Iboa, instrumento chamado investigativo. Na consulta, ele dialoga com o consulente. Você entrega esses símbolos ao consulente, e ele está dialogando com o consulente. Está dialogando até com a cabeça do consulente. E aqui, esse oráculo chamado Opelé e Fá, ele foi tombado, deixa eu ver, foi em 95, como o oráculo mais certeiro do mundo, pela Unesco. E ele é o pai do jogo de búzios. Então, essa conjunção de elementos, de objetos, de itens, vai configurar o espaço sagrado, em que o consulente vai buscar a orientação. Essa construção. Exatamente. o sacerdote Bábalaú de Fá, trabalha com instrumentos, que são diferentes, dos encontrados, apesar da matriz comum, mas são objetos que diferem. A configuração, a simbologia. Isso. porque, lá no jogo de búzios, você tem 16 princípios, não é? 16 princípios, ou signos de Fá. Permanece isso. E são os mesmos 16 princípios que estão no Opelé. Só que o Opelé, esses 16 princípios, multiplica por 16, dá 256. Então, no mínimo, um Bábalaú tem que dominar 256, todos de Fá. E fora isso, cada símbolo desse signo, você tem várias histórias associadas a ele. E como os antigos resolveram aquilo no passado, essas histórias vão mostrar que caminho Bábalaú tomar para resolver aquele problema, porque a gente crê, ou crê na repetição dos fatos. Então, sempre vai ter a infância, a adolescência, a vida adulta, e permeado por esses problemas comuns à humanidade, que é a frente à humanidade. A questão da saúde, da doença, os problemas ligados à vida familiar, ao trabalho, e por aí vai. Para além, já é desafiador, mas para além do racismo, para além da intolerância religiosa, tem uma outra questão que é também importante, e é um dilema, como uma religião, uma tradição oral, lida com esse mundo judaico-cristão da palavra escrita. como é que transita e como é que acessa o imaginário, as sensibilidades das pessoas, tendo que furar uma barreira que legitima muitas vezes apenas aquilo que está escrito, que não tem a palavra, então, tamanha conta, a ponto de falar na tradição popular, no jogo do bicho, que diz assim, vale o escrito, e isso fica incutido na cabeça das pessoas, como se a palavra não valesse. Você vê, a tradição oral é muito forte na Nigéria, não é? Você, todo o conhecimento é passado oralmente, embora alguma coisa hoje tenha escrito, mas aqui no Brasil, a maioria dos sacerdotes conseguiram isso, conseguiram passar de boca ouvida a essa tradição, se bem que há um momento que eles escrevem através dos cadernos de axé, os cadernos escrevem aquilo, porque a condição da diáspora, você não fica diuturnamente no terreiro, fica por um período, não é? Então, esses desafios foram postos, e aí surge essa necessidade também de alguns registros, mas esses registros ficam secretos, entende? Ficam na chamada camarinha, no chamado roncó, nos templos, e essa coisa da oralidade, essa repetição, para garantir a transmissão do saber através da memória. Perfeito. Vamos ver agora imagens e da Nigéria, alguns personagens, eu gostaria que você comentasse quem são essas pessoas, que elas representam na sua formação como sacerdote de Fá, e também para toda a comunidade religiosa ligadas ao seu sacerdócio. Bem, ali eu estou, a gente está no festival em janeiro, eu fui em janeiro de 2013, aí nós estamos adentrando ao templo, o Oketache, é o Monte da Revelação, em Orubá. foi lá que os profetas babalaus tiveram a revelação desses princípios, não é? Acodar e axedar, e os primeiros babalaus que transmitiram essa tradição através dessa revelação. aí é o templo de Fá. Hoje ele está reformado, está lindo, maravilhoso, totalmente reformado, eu não pude ir, veio a pandemia, agora eu estou no doutorado, e eu quero ir para lá mais tarde, porque eu quero ir para Ibadan, conhecer outras regiões, conhecer outras regiões, e fazer um curso de Orubá lá, mais o Orubá do dia a dia, não mais o litúrgico. Vamos ver mais imagens, essa foi uma viagem que ele me mandou aqui, olha a preparação da entrevista, uma série de imagens, nós temos tempo curto, acabamos selecionando, mas estão bem representativas. Quem é essa personalidade? Ah, é o Arabá, o Arabá Macorão Alê de Leifé, ele faleceu 89 anos, é o filho que substitui, ele está me entregando ali, o Ibaodo, que é o, para exercer o sacerdócio de Babalaô, é o que aqui no Brasil ficaria o Deká, nos templos de Candomblé, ali ele está me entregando o Ibaodo, o Arabá, ele é a espécie de Papa de Leifé, no estado de Oxum. É uma cerimônia como que de uma investidura, do sacerdócio, o momento máximo aí da formação. E aí, para eu trazer isso no avião, foi um problema, eu tive que quebrar esse invólucro, enrolar tudo no pano, colocar, e aqui eu reconstruí esse... Monta para a gente aí, mais? E aí eu reconstruí esse recipiente onde está o fundamento, o fundamento, ou seja, os símbolos secretos sagrados, é como se fosse o sacrário da outra religião. Então, assim, é uma coisa importante da gente mostrar na televisão e dizer a respeito disso, porque na mitologia comparada, nas religiões comparadas, a gente sempre vê os referenciais se repetindo. Eu sempre costumo dizer na sala de aula, o estudante vai lá e assiste o filme, vê Thor, Deus do Trovão, loiro de olhos azuis, da Escandinávia, norueguês. E aí, para ele está ótimo, porque cresceu, com a iconografia cristã, valorizando o branco europeu. E aí ele vai e se depara com o Yansan. E aí está endiabrado. E essa está endiabrada. Por que, senão o racismo explica isso? Por que, senão o racismo explica a veneração, a mitologia da Escandinávia, o Thor, Deus do Trovão, e a discriminação e a violência religiosa, a intolerância, com a mesma representação, representa as mesmas forças da natureza. Mas porque é oriunda da mitologia orumbana, da mitologia africana, se trata dessa forma. Então, eu estou falando de forma, assim, muito didática, para dizer a você, nós temos o sacrário da religião cristã, e temos o sacrário na religião africana. Exatamente. E vamos construir uma harmonia nas relações, respeitando a fé do outro. Assim como nós falamos de respeitar a crença política, a ideologia do outro, é necessário reiterar, vejam vocês, senhoras e senhores, por duas vezes, o tema da redação do Enem foi falar sobre o combate à intolerância religiosa. Por quê? Porque precisa voltar sempre ao mesmo tema, e com as nossas juventudes. Então, vamos continuar mostrando preços da sua viagem à Nigéria. Aí, eu estou na Universidade de Leifé com o doutor Félix Zomindirê. Aí, fui lá, ele ama o Brasil, tocou as músicas, colocou em nacional, a gente conversou muito sobre a cultura africana. Aí, na Universidade de Leifé, ele é professor de lá, e ele fez doutorado na UFBA aqui. Ele sempre tem esse intercâmbio com o Brasil, com a Universidade, Federal da Bahia. E é importantíssimo que você traga esse perfil dos pesquisadores, porque, assim, é uma religião de cultura popular, oriunda na vivência cotidiana do povo, mas são pessoas que estão buscando a dimensão acadêmica, a dimensão formativa, também, para o enriquecimento da sua representatividade. Além disso, são pessoas que estão organizadas politicamente nas associações culturais, nos conselhos, na administração e em todo o processo de fortalecimento dessa cultura através dos canais oficiais. Então, é gente de luta, é gente de representação, de manutenção e de uma vivência que é próxima daquilo que se vive. Então, quer dizer, não são pessoas despreparadas e vulneráveis a toda a sorte de violência passivamente, não. É gente de luta, é gente de representação, é gente que está ali construindo os seus espaços. Continua? Tem mais imagem? Ah, sim, sim. Ah, aí eu fui ao rio Oxum, ali está a sacerdotisa do templo de Oxum, com o esposo, e aí está o guia turístico conosco, está do lado, assim, do templo de Oxum, e a gente aí, de frente está o rio Oxum. Eu peguei água, pedra, trouxe para alguns sacerdotes, sacerdotisas brasileiras, principalmente as filhas de Oxum aqui. Maravilha. Tem mais imagens? Acho que nós não temos mais imagens. Eu quero pedir para que você fale agora de uma coisa que está chamando a atenção do nosso telespectador desde o início, que é a sua idomentária. Vamos falar dos trajes, da cor, dos vestimentos, estamos sendo avisados que só faltam cinco minutos do nosso programa, então vamos concluir trazendo isso que eu tenho certeza que vai ser um dos elementos mais comentados da nossa entrevista. A força da cor e a cor para o nigeriano esse colorido é a expressão de alegria, traduz isso. Essa indumentária aqui era uma indumentária sacerdotal, nós usamos nos nossos rituais, tem coisa que já tem diálogo com outras culturas, a interferência lá na Nigéria, por exemplo, as roupas têm uma interferência do muçulmanismo. Como aqui também, você tem o traje da baiana, que já é de inspiração francesa. mas esse filar, isso aqui em Yorubá chama filar chapéu, é uma roupa sacerdotal, a gente só usa nesses momentos de como a gente está se apresentando como sacerdote ou então nos nossos rituais. Maravilha. Danival, chegamos ao fim da nossa conversa. Ah, também, esqueci, isso aqui é o iroque. Então, vamos mostrar para todos. Isso aqui, em geral, é diferente dos cultos, dos cultos de asportes, no caso, candomblé ou banda. Então, aqui é um instrumento que você, quando está rezando, está com a alha, é um instrumento de reza. E aí, é importante também sinalizar que, nesses comparativos, o que nós temos em outras religiões? Nós temos o sino, nós temos outros instrumentos que são utilizados e que cumprem a mesma função. Exato. Então, você que nos acompanha, faz o menor sentido, a não ser que você esteja imbuído do sentimento de intolerância religiosa ou de racismo, fazer a demonização de qualquer coisa que seja oriunda das religiões de matriz africana. Há um ponto que eu queria chamar a atenção que a gente tem um princípio que é do respeito, preceito e segredo. O ponto do respeito, nós respeitamos todos os credos, eu convivo com todos os credos, sempre entre colegas, na minha propriedade rural tenho pessoas que são de outras crenças, mas me respeitam, admiro muito, eles me respeitam como adventista, eles me respeitam, eu vejo lá vestido desse jeito, fazendo meus rituais, não me indiscriminam. E outras crenças também, e assim como eu respeito todos. E esse é o espírito. Edivaldo, vamos falar um pouco nessa reta final de como as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais o sacerdócio de Fá, o candomblé, podem se aproximar. Quais são os caminhos para uma pessoa, um neófito, estar nos assistindo, e dizer, eu quero conhecer um pouco mais sobre esse universo? Eu acho que a primeira coisa é ele visitar um templo, dialogar com o seu espaço sagrado, dialogar com o sacerdote, compreender os princípios daquela religião, e começar a andar, porque exige, a religião que exige vivência, tempo. pouco. Então, talvez aquela não seja a religião apropriada para ele, mas ele pode seguir outra religião, ou então, se ele se identificar com aquela, tudo bem. E para nós finalizarmos, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão repleto de violências, de conflitos, qual a sua mensagem como sacerdote, como alguém que pega a paz, como alguém que orienta pessoas, como alguém que forma pessoas? Deixa uma mensagem para a gente para encerrar o programa de hoje com esse chamamento à concórdia, com esse chamamento à vivência em sociedade de forma mais harmonizada. É, o que eu coloco, eu vou no princípio de Obatala, o orixá da paz e do amor, que é o fazedor da paz. Então, a gente tem que respeitar a crença do outro, repensar o jeito dele pensar, o jeito dele acreditar. e eu penso até, como diz o Dalai Lama, que a religião melhor é aquela que faz o ser humano melhor. Não adianta você pegar, ter um texto sagrado, repetir e não praticar. Não adianta estar no meu templo e não repetir os princípios que encaminham as pessoas, aqueles princípios, os mandamentos. e também não adianta você dizer uma coisa e não praticar. Então, a mensagem, para mim, é a mensagem de paz dessa construção, respeitar o outro sempre. Para você que nos acompanhou, eu estive conversando hoje com o Genivaldo Imarães, sacerdote de Ifá, da tradição nigeriana de lei e fé. Essa entrevista você pode rever no YouTube da TVI, nas suas multiplataformas, e você já sabe, nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30 e é sempre feito especialmente para você. a mensagem de paz. A mensagem de paz